O governo canadiano está preparado para apoiar um esforço dos Estados Unidos para restringir o uso de um poderoso spyware comercial que é utilizado para vigiar ativistas, jornalistas e dissidentes, de acordo com um documento da Casa Branca. Enquanto os dois governos mantêm os próprios programas sofisticados de espionagem, a administração Biden sinalizou recentemente uma preocupação crescente com ferramentas de vigilância do mercado privado que podem roubar dados com mensagens de texto e outras informações sensíveis dos telemóveis. A preocupação foi enquadrada na ordem executiva de Joe Biden que restringiu o uso pelo governo dos Estados Unidos de um software espião comercial que representa riscos significativos de contra-espionagem ou segurança para o país ou onde o software poderia ser indevidamente utilizado por governos estrangeiros. Agora, o Canadá e outras oito nações, incluindo os aliados das Five Eyes Intelligence, a Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, parecem prontos a apoiar o impulso da administração Biden. Um documento da Casa Branca, emitido na quarta-feira, 29 de março, declarou que o Canadá vai ser um dos aliados a emitir uma declaração conjunta destinada a combater a proliferação e o uso indevido de spyware comercial. Ainda não está muito claro quais os instrumentos de vigilância que têm sido e continuam a ser utilizados pelas agências federais de aplicação da lei de inteligência, tais como o RCMP, o Serviço Canadiano de Inteligência de Segurança e o Estabelecimento de Segurança das Comunicações. Ainda não está muito claro quais os instrumentos de vigilância, Obrigado.